Antes de eu falar, tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão boa pra mim Antes de eu respirar, sou triste, tua vida em mim Tu tem sido tão, tão boa pra mim Oh, impressionante, infinito, ousado, amor Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar no nosso calor E nem merecê-lo Mesmo assim se entregou No meu Deus No meu Deus